Olá! Para quem gosta de planta, adora receber uma muda e nem sempre recebemos uma planta enraizada. Às vezes é só um galinho. Mas você sabe como enraizar? Tem sucesso em todos os enraizamentos que já tentou? Se você tem dúvidas sobre como reproduzir as plantas por estacas, tem que assistir esse vídeo inteirinho, pois está cheio de dicas. Vou falar a melhor época, como reproduzir por estacas, os tipos de estacas que são feitas e ainda as principais espécies e vários truques de jardinagem. Assista o vídeo todo, pegue o seu caderno e bora para o vídeo! Bom, o que é estaca? Estaca é um pedaço de caule. Pode ser até às vezes um pedaço de folha, mas hoje a gente está falando só sobre caule. Em geral, em torno de 10 até 30 centímetros de comprimento, que a gente usa para enraizar. O caule, ele consegue se enraizar, pois ele tem gemas. E essas gemas, tanto brotam novos ramos, novas folhas, flores e frutos, como também se estimuladas, elas também vão enraizar. E aí sim, se transforma em uma nova muda. Mas como estimular? Tirando às vezes as folhas, os ramos de baixo e colocando num substrato adequado. Nem sempre é um substrato de terra, pode ser outros ingredientes e inclusive água. E quais as plantas que a gente pode utilizar para esse processo? Na grande maioria, as herbáceas e também as arbustivas conseguem se reproduzir muito bem e se desenvolver normalmente por esse processo. Ou seja, elas vão crescer, vão florescer, frutificar, vão ficar lindas. As árvores, em geral, não são indicadas, pois o sistema de raiz formado não vai conseguir sustentar uma árvore muito frondosa. Mas também, em alguns casos, é possível por esse processo. E hoje eu separei 12 espécies que são muito fáceis de se enraizar por estaquia. E a primeira delas é o impáceens, ou sampáteens. Tem gente que chama de beijomaria sem vergonha. Essa linda planta herbácea de caulisterros, muito florífera. Enraiza muito fácil em água. Eu já vou te mostrar como é. A segunda são os coleus, lindas plantas de folhagens coloridas e também um caule bem macio. Se enraiza tanto em terra quanto em água. A terceira é a hortência, uma linda planta de floração exuberante que se adapta muito bem aos climas subtropicais e temperados. A quarta espécie é o gerânio. E aí, tanto o gerânio arbustivo quanto o gerânio pendente se reproduzem muito bem por estaquia. E pegam facinho. A quinta planta é uma querida planta pendente das urban jungles. É a jiboia, que fica linda no cultivo em água, como também no cultivo em terra. E você pode tanto usá-la como planta pendente, como forração e até mesmo como planta trepadeira. A sexta planta é uma brasileira arbustiva. São as clúzias. Linda planta de folhagem verde brilhante. E tem também a versão variegata. A sétima espécie é uma parecida com a clúzia. Também arbustiva. Ótimo para fazer sebes. É o viburno. Uma planta que a gente faz muito bem a topiaria. Inclusive, às vezes, são vendidas em vasos frondosos, criando uma coluna verde. A oitava planta são as rosas. E aí tem um grupo de plantas que são reproduzidas por estaca. E nem sempre é só a estaca da ponta. Muitas vezes usamos as estacas do meio do caule. E uma dica fundamental nesse caso é você observar bem a forma das folhas saírem na caule para não colocar a estaca de cabeça para baixo. Pois senão as folhas vão sair todas retorcidas. A nona planta é a dracena. E também existem diversas variedades e espécies de dracena. Tem dracena verde, tem dracena rubra, tem dracena variegata. E todas elas, até aquelas mais lenhosas, se reproduzem muito fácil por estaca. Inclusive, essa de caule mais lenhoso é o pau d'água. Ele pode ser até cultivado dentro d'água. A décima planta é a querida do Natal. É o bico de papagaio. E todas as suas variedades se reproduzem facilmente por estaca de caule. Cuidado com sua seiva, pois ela é tóxica. Depois de fazer a muda, lave bem as mãos. E a décima primeira planta é o manjericão. Ótima espécie de tempero, pra chás e muitas outras ervas também se reproduzem por estacas. Pegam com muita facilidade, mas tem uns truques que a gente deve observar. Não pegar caules muito finos, nem muito grossos, pra fazer a mudinha. E tanto em raiz em água, quanto também no substrato misturado com terra. E a décima segunda planta é uma aromática. São as lavandas, que são muito bonitas, de folhagens e flores aromáticas. Elas se reproduzem facilmente por estaca e tem alguns substratos que são ideais pra gente colocar. Ah, você ficou curioso sobre quais os tipos de substratos que a gente pode fazer, não é mesmo? Então, vem de pertinho pra gente ver os tipos de substrato e as principais misturas. O substrato ideal é aquele mais soltinho, mais poroso. Esse aqui tá praticamente pronto. Tem muita fibra e é bem levinho. Mas se você não tiver um substrato desse, você pode acrescentar na terra estercada algum elemento, algum ingrediente. Como a vermiculita, que é excelente, é porosa e mantém a terra bem úmida. Ela vai ajudar na umidade, na manter essa terra úmida. Como também a palha de arroz carbonizada, que vai ajudar também a não dar fungos no processo de enraizamento. Também vai deixar a terra bem úmida e soltinha. A proporção, tanto da palha de arroz, quanto da vermiculita, pode ser de um quinto da mistura, até você poder colocar as tacas herbáceas diretamente nesse ingrediente puro. Pra fazer a muda, eu estou aqui com o gerânio. A gente tem que observar onde tem as gemas ou o nó. Nesse caso, é essa saliência que tá no caule. Você deve cortar abaixo da gema que você quer que enraize. Tô calculando aqui mais ou menos um palmo de comprimento. E vou cortar aqui, ó. A gema tá aqui, vou cortar na diagonal, abaixo dessa gema. Aqui a gente tem três tipos de caule. Dois mais lenhosos e um mais herbáceos. Esses dois aqui são de dracena. E esse aqui é do gerânio que a gente acabou de podar. Os caules herbáceos são esses termos macios, esverdeados, às vezes de outras cores. Mas ele não tem a madeira, o lenho. Eles conseguem enraizar normalmente em água, mas também em substrato poroso mantido úmido. Já os caules lenhosos, é mais indicado colocar diretamente no substrato, na terra. Pois quando colocamos em água, às vezes esse caule apodrece. Então, pra estacas lenhosas, use o substrato, a terra. E estacas herbáceas você pode escolher na água ou na terra diretamente. E um dos segredos que a gente tem pra ajudar a planta a enraizar, é incentivar colocando água oxigenada a 10 volumes a 3 graus. Ela vai ajudar a planta a enraizar. A medida é, em cada 250 ml de água pura, a gente colocar uma colher da água oxigenada. E borrifar na estaca que a gente quer enraizar. E a gente deve borrifar essa solução em toda a estaca. Nas folhas e na parte que vai ficar em contato com a água. E você pode colocar em um recipiente com água pra enraizar. Normalmente, em 20 dias até o mês, o processo de enraizamento das estacas está concluído. Pra essa água não apodrecer, é indicado uma vez por dia você trocar. Caso você não queira, pode vir com papel filme, ou mesmo esses copos com tampa, que tem esse furo pro canudinho, e colocar a estaca fechada. Olha que dica legal! Para as estacas lenhosas, se a folha for muito larga ou grande, é interessante retirar as folhas, boa parte delas, ou pelo menos cortar pela metade, pra evitar a desidratação da planta. Nesse caso, a dracena não é necessário, pois suas folhas são finas. Mas se for o caso do cróton ou outras plantas de folhas grandes, vale a pena retirar as folhas. Eu estou usando essas embalagens de iogurte pra colocar pra enraizar. E eu vou acrescentar nessa terra que eu tenho, um pouquinho da vermiculita, pra ajudar nesse processo de enraizamento. Vou colocar duas partes dessa terra. Estou usando essa colher de medida. Pra uma parte da vermiculita. Mistura bem, pra colocar a estaca. Depois de bem misturada, a gente deve fazer um orifício. Eu vou usar a ponta de cá pra fazer esse orifício, pra encaixar a muda. E assim, eu vou também completar com substrato, e vou pressionar pra que a planta fique firme. Mas e quanto tempo, em média, essas plantas enraizam? Normalmente, vai depender da espécie, né? A própria planta, o tipo de crescimento e desenvolvimento da muda. Mas varia entre 20 dias até 3 meses o processo de enraizamento se completar, e a planta, assim, se transformar em uma nova muda. E a melhor época indicada pra fazer esse processo é nas estações quentes, principalmente no início da primavera, pois as plantas estão sendo, pelo próprio clima, incentivadas a desenvolver. E assim, enraizam com muito mais rapidez. Porém, se você estiver fazendo a estaquia numa estação diferente, ou morar em um clima mais frio, onde não tem tanto calor, vale a pena criar uma estufa. E olha que solução mais prática que a gente pode ter. Pegar um saco plástico transparente e envolver sobre a muda, colocando dois palitinhos pra apoiar. E a planta vai se desenvolver mantendo temperatura e umidade. Bom, depois que a planta está enraizada, está na hora de fazer o processo do plantinho, principalmente aquelas que foram enraizadas em água. E olha esse veludo roxo que eu coloquei já há algum tempo pra enraizar em água. Olha a quantidade de raízes que ele deu. E comparação com esse coleus que eu coloquei há poucos dias, ele está muito mais preparado pra ir pra terra. E vamos ver o processo? Vou plantar, então, o veludo roxo nesse substrato que eu tenho pronto. Já tem a drenagem no fundo, estou colocando o substrato. E como ele estava sendo enraizado em água, é fundamental colocar ele também no substrato que retém bastante umidade. como manter regras frequentes. Estou abrindo uma cova pra não machucar raiz nenhuma. Vou acomodar a muda. E vou pressionar completando com substrato. Deixe sempre suas mudas em ambiente arejado, com boa claridade natural. Importante receber, às vezes, um pouquinhozinho de sol no iniciozinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Mas se tiver uma intensa claridade, está ótimo. As plantas vão se desenvolver bem. E aí, gostou de saber mais sobre o processo de estaquia? Estaquia de caule? Ficou com alguma dúvida? Lembrando, existe estaquia de folha, alporquia, mergulia e tantas outras formas de se reproduzir as plantas assexualmente, sem ter as sementes. Caso você queira que a gente volte aqui para falar em um outro processo, deixe seu comentário. Como também, se tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho